MÚSICA Como é que é, malda? Está tudo bom? Ninguém está a ver, está tudo a ver o Papa Nós hoje temos a audiência zero, não é? Estamos a competir com o Chico O Papa Chico, próprios para ti, não é? Olá, sejam bem-vindos a mais um CC Black Friday Eu sou o Dário Guerreiro E eu sou a Mariana Cabral E este é, pois é, pediu-te-as uma pequena pausa E este é, na verdade, o CC Black Friday número 4 É verdade, e como quando estamos de 4 estamos sempre muito mais vulneráveis Pode ser que seja desta que nos cancela o programa A gente vem quando a tentar, não é? É verdade, então não eras tu que precisavas do dinheiro, aquela conversa, não sei o quê? Não, preciso Mas por outro lado, já me dei um bocado as costas estar a vir sempre de autocarro para cima e para baixo Todas as semanas e parecendo que não é o que eu ganho aqui, não chega para pagar Ou osteopata, portanto, se calhar Ai, ou osteopata, não sei o quê Enfim, eu hoje gostava de dizer, o Dário disse Ai, não fales nisso, que é só super modesto Mas o Dário, esta semana, foi elogiado por, nem mais nem menos que Miguel Esteves Cardoso É verdade Bola para o Dário Porque não é uma galera qualquer Estamos a falar do Sr. Mac E eu acho que é muito merecido, portanto, propos para o Dário Primeiro Papa Francisco, a seguir Dário Guerreiro Muito bom, isso não tem preço Quer dizer, se calhar até tem preço o elogio Mas se calhar podia ser paga em bom vinho ou chorizos de sangue ou assim, não é? Vamos às notícias da semana Aquele segmento do CC Black Friday Que tem a qualidade inversamente proporcional aos elogios do Miguel Esteves Cardoso Não é? Vamos lá Ah, já reportávamos ali, agora estamos aqui, isto é mesmo Uma cena Enfim, esta semana o país está ao rubro com Fátima, futebol e fado Vá, a canção do Salvador não é bem fado, mas tem lá o sentimento todo, não é? Portanto, é só falta haver, basicamente, um elemento da guarda a silenciar um cidadão com violência física para sentirmos como é que era viver no antigo regime Mas olha que consta que o cidadão brasileiro estava nas finanças, como se costuma dizer, armado ao pingarelho É sim, Mariana Eu estava só aqui a tentar desenvolver laços de intimidade entre nós A fazer com que tu me conheças melhor É que sabes, eu passo grande parte do meu dia, dos meus dias todos, aliás, a ver brasileiras a engasgar E eu pensei que se te mostrasse um brasileiro a engasgar a gente pudesse encontrar aqui um ponto de convergência De, percebes, de aproximação Isso é só nojento, meu, sério, mesmo bizarro, mas pronto, adiante Parece que a chuva irá estragar as cerimónias do 13 de maio As previsões para o centenário das aparições apontam para precipitação e ventos fortes Não vai nada estragar, isso é tudo bocas, não vai, não vai Já fui a uma missa, aliás, fui para aí a três missas em toda a minha vida E ia ser como é que funciona essa cena das missas Aquela malta que vai, gosta muito da chuva A dada altura das missas, principalmente as mais importantes O padre pega numa espécie de um chupa-chupa com furinhos Cheio de água E começa a salpicar as pessoas E a malta até se põe a jeito para levar com os salpicos na tromba Diz que é uma água benta Mas vamos lá ver, o que é que é a água benta, na verdade? É água normal Mas que foi benzida por um padre Ora, basta que o Papa Francisco benza-me a dúzia de nuvens E está a festa feita Se chover torrencialmente, até as piugas vão ficar benzidas Nunca mais uma pessoa precisa de usar amaciador Ok, isso foi um ponto um pouco estranho Mas enfim, vamos avançar para as notícias desportivas, não é? Vamos sim, senhor O que é que temos esta semana? No único desporto que interessa no mundo, o futebol Portanto, a única equipa que interessa no mundo, o Petip Nense Ganhou o último jogo e pode sagrar-se campeão já este domingo Caso o Desportivo das Aves perca amanhã É só isto Honestamente, eu gostava de saber Quando o campeonato acabar, tu vais encher as notícias desportivas com o quê? Exatamente Ainda não sei bem, mas já estava a pensar Pronto, é falar um bocadinho sobre a vida dos jogadores Sobre os seus hábitos de alimentação O que é que eles fazem nos tempos livres Coisas que realmente importam Que é tipo silly season de agosto, não é? É super interessante Eu acho que até podes imitar o Nuno Luz Mas primeiro tens que apanhar asma Enfim Bem, um problema no sistema de abastecimento do aeroporto de Lisboa Causou uma série de atrasos e cancelamentos nos voos Instalando o caos Centenas de passageiros foram afetados com esta avaria E viram-se forçados a pernoitar no chão Incrível A Ana diz que já está tudo resolvido Que não se passa nada, mas... É saber o que é que esses passageiros estão a sofrer Esta mãe já passei pelo mesmo Eu tentei entrar Não consegui Ah, e tal, é uma avaria Dizem sempre que é uma avaria E eu também tive que pernoitar no chão Por acaso, não se chamava Ana Chamava-se Rita Mas o sofrimento é o mesmo Estou com vocês, passageiros Como sempre, esta é uma enorme classe Que vem aqui deste lado E para terminar Salvador Sobral O que mais haverá por dizer sobre esta voz de anjo Que encantou toda a Europa Salvador, vem aqui ao programa Vem amar pelos dois no meu abidinho Se ele também não quiser vir E com um convite desses também é natural que não queira Podemos sempre convidar o Salvador B Que também é muito bonito É muito charmoso E também canta muito bem Não estou a ver Se um dia alguém Me dissesse assim Que só possamos ganhar A Eurovisão Com um baladão Diria que era acusar Estás pensando que assim me enganas Mas não dá Enfim Foram as notícias desta semana Vamos agora ao segmento Coisas que o Dário trouxe do Algarve A semana passada tivemos um bolo Tão doce como a canção do Salvador Na Eurovisão E esta semana temos o quê? Mais doce Mais açúcar Para pôr na aveia Que é o que me faz falta Não é verdade? Vamos lá Antes de mais Eu acho que agora que temos orçamento para guardanapos Se poderes passar aí Temos, temos orçamento Peraí Vais ter calminha Está bem? Na sua vida Está bem? Dá à vontade Tenho aqui a mesa cheia de sandras É bisco-mero Que é porque eu gosto mais neste programa Calma Toma lá um guardanapinho, hein senhora? Prove lá isto aqui Então o que é que me trouxeste hoje? Conta lá Queijo de figo Sim Queijo de figo Ok É queijo Posso? Podes, dá-lhe Então explica lá o que é que isto é Vai chegar com as mãos Fias todas pequenininhas Nem, mas o jeito para o resto do programa Para chupas também está bom Vê lá O que é que achas disso? Bom, sabe a figo bastante É de queijo de figo? É docinho É certo Mas tem o sabor todo do figo lá O que é que isto leva mais? Leva chocolate, cacau neste caso Não me estou a lembrar mais Porque não fui eu que fiz isso Isto é sempre a mesma coisa Mas tu chegas aqui As pessoas estão à espera Que tu saibas Não fui eu que fiz Não sou eu que paga as pessoas para fazer Claro que sim Claro que sim Já posso Já tenho um determinado estilo de vida Que me permite Gastar 3 euros nessa cena Eu até gosto Mas eu acho que isto depois para dar Tenho que colocar Duas daninhas netos nas nádegas Para não ficar consolido Porque Sabes que o figo é aquela fruta Uma pessoa vai ao nutricionista E eles dizem Pode comer tudo o que quiser Pode comer toda a fruta E tu Ah sim E ela Menos Banana figo Nananã Nananã Pode comer tudo É uma fraude É Pronto Enfim Nós vamos agora chamar o nosso primeiro convidado Mas gostaste Parem, desculpa Gostei muito E tenho figo nos dentes Mas vou tentar avançar de forma extremamente subtil Podes depois levar isto num taparwarezinho para caso as quiseres Obrigada Gosto muito